Mas a pessoa fala que depois de testar positivo para a COVID, como pode impedir afastamento do trabalho? Qual o melhor método ou caminho a seguir? Bom dia, boa tarde, aliás, boa tarde a todos. Esse é um ponto importante, o trabalhador que tiver já detectado o vírus, o ideal é a comunicação, ele deve ter a comunicação ideal com o seu empregador, ele deve fazer essa comunicação, preferencialmente já se são detectados, que faça remotamente, por todos os meios tecnológicos que o dispõem, para que seja feito, e essa comunicação é muito importante que ela venha acompanhada de alguma indicação médica já, o importante é o trabalhador já estar testado, eventualmente até já ter sido atendido por algum serviço médico, alguma consulta que possa indicar a condição do seu, o grau do seu quadro, então ele pode ter quadro leve, quadro mais agravado, então a depender dessas condições, o médico vai ter condições de indicar o tempo que ele vai precisar ficar em tratamento, se ele terá um tempo, só aquele tempo básico para disseminar a contaminação, não está ali mais sendo possível contaminar outras pessoas, ou se ele tem um quadro um pouco mais grave. Então, o comando disso tudo, dessa comunicação com a empresa, está relacionado também à existência com esse trabalhador de um apoio médico, de uma orientação médica, então é importante que ele, além do teste que ele tenha feito, fez o teste de farmácia, fez um teste de laboratório, passe por uma consulta e tenha uma indicação médica de como ele deve se comportar para o tratamento, especialmente dessa cepa nova, que parece ter um destaque de menos agressividade, mas cada caso é um caso, cada trabalhador vai ter uma condição. Então, a depender disso é a orientação médica que vai fazer a ponte entre ele e a sua empresa. Perfeito, doutor.